Colecionadores do Brasil, explode esse like, explode esse like, explode like. Vambora! É hoje! Tudo isso aqui! Mas, normalmente eu não tenho sorte, então... Eu chamei o Naruto. Vamos abrir um Kurama gigante aqui. Vai dar sorte que vai vir o Charizard. Isso que vai me dar sorte pra ver o Charizard. Vamos ver. Tem que vir, pelo amor de Deus. Caramba, é pesado, hein? Esse é pesado, hein? Nossa, esse é um funcão, hein? Esse é um funcão, hein? Olha que louco, hein? Funcão! Ó! O leão vermelho aqui. Olha o dentinho aqui, ó. Narizinho. Olha o leão vermelhão aqui, ó. Da hora! Leão vermelhão. As caldas aqui, nove caldas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove caldinhas aqui. Caramelo tá... Ele é cor caramelo, não dá vontade de comer caramelo. Ele não é comestível. Ó aqui os dedinhos, das unhas. A orelha dele aqui. É o Kurama. Vai dar sorte, Kurama. Deixa ele aqui, ó. Vamos começar aqui. Rapidão. Trapinche. A formiguinha Pokémon. E vai ter aqui... Opa! Opa! Execute. Starly. Estádio. E um Agron! Ó que legal o Agron, cara. Ó. Ó que louco. Muito louco, hein. Nossa, a carta da hora, hein. Deixa eu ver o corte dela. O corte tá... O corte tá bom. O corte tá ótimo. Tá ótimo o corte aqui, ó. É. Aqui embaixo não. Muito mais. A carta muito bonita do Agron. Do Agron. Ó. Que louco. Terceira evolução do Aron, né. Pelo que eu me lembro, essa carta é doida. Essa carta é doida. Começamos bem. Começamos bem. Graças a ele, ó. Isso aqui é que é Kurama. Não vamos parar. Não vamos parar. Tem aqui o peão. Peão, Baltoy e um Brilão. Vamos lá. Não vamos parar. Não vamos parar. Mentinha. Opa! 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 Que da hora! Nossa! Eu consegui! O que eu mais queria aqui. De treinadora da Cerola. Que top! Ó. A Cerola tá muito top, cara. Olha isso. Ó, que top! Nossa! E atrás você vê, ó. Atrás, ó. O Mimikyu, atrás, ó. Costurado. Eu acho que é o Mimikyu, né. Ou é outro bicho. Nossa! Que top! Top demais! Ó! Tá dando sorte, hein! Sakurama! Essa Kurama aqui tá dando sorte, hein! Caramba! Vamos proteger. Esse vídeo tá ótimo, hein! Tá lindo! Dois... Duas cartas. Ai, espero que venha um monte de cartas agora. Um monte. Vamos torcer. Vambora! Vem, Charizard. Carrablast. Opa! Carrablast. Oranguru! Uma carta que é mais facilzinha de conseguir. Que é o Oranguru. Uma carta que eu tirei. Acho que foi o primeiro que eu tirei. Eu tirei desse cara aqui, né? Do Oranguru. Com a treinadora lá descansando. Já tirei essa carta aqui. Tudo bem. Perfeito. É que eu acho que devia rever. Ó! Torterra. Eu acho que eles deveriam rever o corte das cartas que são mais premium, né? Soak! Opa! Tem alguém aqui. Corfish, Spiritomb, Be Good e o Flygon. Flygon, na verdade. É o Flygon. Voando aqui. Ó! Tá indo bem, cara! Tá indo bem! Temos três, né? Quatro. Cara, será que vai dar sorte? Tem um monte de pacote aqui. Talvez eu esteja pegando aqui do bolo os premiados já. Vamos torcer pra não. Vamos torcer pra não. Ó! Electivire. Eu tô indo rápido lá para as clássico. Eu tô indo mais rápido. Porque a gente já viu essa coleção. Não tem surpresa, né? Gible. A gente já viu essa coleção. Então ficar abrindo e falando o nome do nariz. De todo mundo de novo. Vocês já viram essa coleção aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui o macaquinho. O Sneasel. O Patricio Reverse Foil bonito. Vamos ver esse aqui. Farfetch. Não. Esse aqui eu vou devagar. Vamos lá. Vamos escolher esse. Esse eu vou devagar. Vamos ver. A loja. Zill, Gible, Urso Mutinho Morfim Riolo clássico Para o Patrício de novo Vamos lá Charizard aparece Por favor, Shanks Shanks, Plip Plump Tartaruga Para você Vamos lá Milkery Riolo Lactobus Tornado Está chovendo código hoje Tartaruga Está chovendo código Esse vídeo desse aqui foi incrível Se você não viu o vídeo, eu vou colocar aqui na tela Esse vídeo aqui, assiste da Bola de Ouro Assiste, por favor, da Bola de Ouro Snizzle Luxury Reverse lugar, esse Luxury está muito lindo Como sempre Porloim Porloim O gatinho Porloim Spiritomb Classiqueira Um Dusk Noir 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 Dusk Noir Foil, muito bonito Você está puxando que eu só abri os premios Opa 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 Stereo Riolo Vamos lá Gabit E um Mimikyu V-Max Todo brilhando Todo brilhando Veio junto com a acerola Ainda Aqui Ó Mimikyu V-Max Lindo demais Mimikyu V-Max Lindo demais Vou até colocar ele aqui No protetor Do Arceus Aqui Lindo demais Deixa eu ver o corte dele Por favor Seja bom Ainda com a fadinha aqui em cima Na esquerda Aqui Acabou The Skull Ó Vapóreo Veio o Vapóreo Veio o Vapóreo lindo aqui Falou na tela Já tirei aqui no canal Já tirei aqui no canal Lindo o Vapóreo Vou colocar aqui Clink Milkery Não É a Skull Ai Pelo menos eu tenho você Pelo menos eu tenho você Pra ficar comigo aqui Porque eu tô na sofrência Não foi dessa vez, galera Não foi dessa vez, galera Não foi dessa vez Mas pelo menos eu tenho ele aqui Queria que fosse de verdade Ia ser mais legal minha vida Se ele fosse de verdade Beijo pra vocês Até amanhã Beijo no coração Fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau